Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 11 a 18 Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Uma cabeceira e o outro aos pés Os anjos perguntaram, mulher por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe, mulher por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor Se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse, Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabune, que quer dizer mestre Jesus disse, não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Caríssimo irmão, caríssima irmã Há pessoas que são privilegiadas Talvez no seu coração venha uma pergunta Então Deus tem preferência por alguém? Minha resposta é muito simples, tem Ele tem preferência por cada um de nós de um jeito diferente Maria Madalena Aquela que primeiro foi dizer aos discípulos Que encontrou o sepulcro vazio Voltou para perto do sepulcro, ficou ali chorando Vê aqueles anjos Vê Jesus sem reconhecê-lo Pensa que é um jardineiro Faz a pergunta Ouve Jesus pronunciando o seu nome Era uma voz Uma tonalidade lindíssima A qual já estava acostumada Maria Madalena O seu privilégio Estava junto à cruz de Jesus Junto com Maria e com João De pé Imagine aquela Maria Madalena Que tinha experimentado a força de Jesus Que dela expulsou demônios Alguém que tinha visto o que significa O contato com o Filho de Deus feito homem Ela está nesses dois momentos únicos A cruz e a ressurreição Para levar a boa nova A verdade da ressurreição A toda a igreja Com muita justiça ela é chamada Apóstola dos apóstolos Olhamos para ela Descobramos nos seus privilégios Também o nosso lugar E o nosso privilégio de ser Testemunhas da ressurreição É palavra de vida eterna